Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Vida de Campo na prática, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal Vida de Campo na prática já está com quase 40 mil inscritos, pessoal. Lá no mais e baixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 15 horas atrás, 2.400 visualizações. Aventura 4x4 por um atalho desconhecido. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado há 1 ano atrás, 1.900 visualizações. Lênia no campo andino. Segundo vídeo há 1 ano atrás, 792 mil visualizações. Cortando a lenha na mata. E o terceiro vídeo que foi postado há 1 ano atrás, 3.400 visualizações. Nossa lenha preciosa. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo que foi postado há 10 meses atrás, 249 mil visualizações. Nossa vida nas montanhas. Segundo vídeo há 1 ano atrás, 114 mil visualizações. Zéferina a incrível e valente senhora andina. E o terceiro vídeo que foi postado há 1 ano atrás, 80 mil visualizações. História de Sofia, como nos conhecemos. Eu já puxei o canal Vida de Campo na prática aqui, pessoal. Atualmente o canal deles tem 1.129 vídeos. O passo para o canal deles. Esse canal é brasileiro. Tipo de canal ou entretenimento. E foi criado dia 13 de dezembro de 2020. Rolando, mas embaixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento, pessoal. O canal Vida de Campo na prática está recebendo aí 20 novos assinantes. Diariamente visualizações de vídeo. 3.216 ganhos estimados em dólar entre 3 a 53 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, a gente sempre fala aqui no canal, né? Que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor. Que é o valor aí que pode estar chegando aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento deles aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 99 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, acho que está 5 e 5. 499 reais com 95 centavos. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12. 5.999 reais com 40 centavos, ó. Eu já deixei aqui prontinho na meta-belinha para vocês que estão conferindo comigo. Ó, mensais em dólar, 99 dólares atualizados na data de hoje. Mensais em reais, 499 reais. Anuais em reais, 5.999 reais. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.